Infelizmente chegou a notícia em que a mãe do Lucas Guimarães, a mãe do Babau e a mãe do Tiago Guimarães, sogra de Carlinhos Maia, não resistiu à cirurgia e morre. Thelma Guimarães precisou fazer uma cirurgia no coração na madrugada desta segunda-feira, mas não resistiu. Thelma Guimarães, mãe de Lucas Guimarães e sogra de Carlinhos Maia, morreu na noite desta terça-feira, dia 3. Thelma precisou passar por uma cirurgia no coração na madrugada de segunda, mas não resistiu. A informação foi confirmada por Carlinhos Maia, que postou nos seus stories. Infelizmente, a mãe de Lucas, Tiago, Babau, Cauã e Carol partiu para os braços de Deus. Obrigado pelas orações e toda a fé, disse Carlinhos Maia pelo Instagram. Na tarde de segunda-feira, o Tiago Guimarães chegou a postar uma foto a caminho do hospital para visitar a mãe. Por volta das 20 horas da noite, toda a família se reuniu para uma roda de oração. Lucas, chamar esse povo todo para quem? A ideia é orar. De novo, meu amor. Já orou de manhã, tá? Uma vez a mais a oração vai para ficar agora. Eu sei, eu consertei. O filho também tem uma hora que até Deus diz, eu tenho outras pessoas. Eu vou adorar. Eu vou adorar. Deus me deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. A ele a glória, a ele a honra e o louco. Canta. Canta, Tiago. Ô, gente. Canta, Tiago. Perdi meu... Você sabia que eu lhe amo? Por assim, você sabia que eu amo muito mais. Eu amo mais, né? Eu amo a sua vida, meu amor. Gente, você que tá perguntando, ele tá bem. Maravilhamente bem. Porque quem mantém a gente de pé é quem, minha amiga? É Deus, é Deus, é Deus. É Deus. Eu só tenho que agradecer a Deus sempre pela sua vida, a vida dos seus. E ele tá no controle de tudo, né, amigo? Amém. A gente tá aqui firme e forte. Tá assim. E eu quero agradecer muito a todos que estão numa só corrente. Sabe? Abaixo de Deus. Vocês são especiais demais. A gente sabe que a oração, ela tem poder. Qual foi aquela frase que você falou? A oração tem os seus? É, a oração é a chave que abre todas as portas. A oração tem os seus efeitos. É. A oração do justo pode muito em seus efeitos. Pode muito em seus efeitos. E a oração, ela queima na força do mal. Pastor Lucas. E eu tô pastor, pastor, amém? Não, a igreja diz amém, o glória. Amo vocês. Que amo. Amo, amos, né? Amo. Amo. Em o último histórico, Carlinhos Maia postou a sua solidariedade e a sua gratidão à sua sogra, dizendo o seguinte, só gratidão a todo apoio desde o início. Todas as vezes que brigou por nós, você era boa demais. Certeza que Deus precisou da sua força em outra missão. Um beijo, minha sogra. Realmente é um momento muito difícil, muito doloroso, a perca de uma pessoa tão especial como uma mãe. Eu só peço a Deus que conforte o coração e que Deus venha dar o alívio no coração e na alma de cada um. Um beijo, minha sogra.